O senhor Jorge Cruz mora na região há 13 anos e afirma que todos os anos a situação das ruas alagadas faz jus ao nome do bairro, Lagoa. Aqui antigamente quando o sol saturava da chuva, ele ficava muito alagado. O pessoal não tinha como sair, nem mesmo a pé. Nós estamos na rua Tambaqui, bem perto da casa do senhor Jorge. E aqui a gente pode encontrar as obras da prefeitura. Obras essas que vão ajudar no escoamento das águas das chuvas. Mas o cenário que a gente encontra aqui hoje é esse. O senhor Jorge conta ainda que há alguns dias não vê nenhum movimento de obras no local, o que deixa o problema ainda maior. Acontece que há vários dias que não se vê ninguém trabalhando por aqui e nem mesmo máquina nenhuma para tentar tirar esses entulhos que estão atrapalhando muito mais a vida da gente, pior do que a alagação. Ismael é motorista de aplicativo e morador do bairro Lagoa e relata as dificuldades que enfrenta nesse período. Eu sou o único que anda aqui dentro do bairro, eu moro aqui, né? Outro aplicativo aqui não entra. Em época de chuva não entra nenhum. De acordo com a prefeitura de Porto Velho, as obras de drenagem e pavimentação no bairro Lagoa estão avaliadas em 20 milhões de reais e o prazo de entrega é de aproximadamente 18 meses.